Salve, salve, gente! Que situação em Atibaia, que que passa nessa cidade, meu Deus do céu! Tá pensando comprar sítio lá, reflita mil vezes! Em 1978, um sítio em Atibaia também foi fruto de muita polêmica. Sabe por quê? Porque um carrasco nazista estava vivendo tranquilão lá, como se nada tivesse acontecido. É, eu sou Thiago Gomidi e eu vou te contar sobre o nazista de Atibaia depois da vinheta. No dia 24 de abril de 1978, o Jornal do Brasil, que falta que faz o Jornal do Brasil, que saudades, tampou na capa uma bomba. Em Itatiaia, duas horas de Atibaia, Itatiaia, no interior do Rio de Janeiro, rolou uma festa de comemoração ao aniversário de Adolf Hitler. Evidente que isso gerou uma imensa confusão. Como assim estão comemorando esse canalha? Quem são as pessoas nessa foto? Olha, não tinha um no Brasil que não quisesse saber os detalhes daquele encontro. Será que havia fugitivos nazistas? É, e aí é claro que começa a pesquisa daqui, pesquisa dali. Lembrando que na América do Sul, eu vou trazer só dois exemplos aqui, o Mossad, o Instituto para Informações e Operações Especiais de Israel, identificou Herbert Kukurs em São Paulo, depois de passar uma temporada no Rio de Janeiro, e também Adolf Eichmann em Buenos Aires, essa captura super famosa. Há muitos, muitos, muitos outros que meteram o pé pra cá e foram abraçados, tinham uma extensa rede de apoio, de ajuda, de colaboração. Eu já fiz vários vídeos sobre, vou colocar alguns links aqui na descrição, beleza? Se depois você quiser informações sobre outro, você, por favor, entre em contato. Bem, falar na década de 60, um livro precisa ser lembrado, Inferno e Survival, que é do Smazner. Nesse livro, o Smazner conta os detalhes do dia a dia do campo, a atuação do Franz Wagner, as torturas, enfim, é um livro muito impactante. E o Wagner era conhecido como a besta de Survival, um homem que tinha nas costas a acusação de ter colaborado com o Holocausto, com o assassinato de mais de 200 mil pessoas. 200 mil pessoas, em especial judeus, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiências físicas, com deficiências mentais, com deficiências mentais. Gustavo Franz Wagner era extremamente violento. Há muitos relatos de sobreviventes que ele torturava prisioneiros até a morte. Ele gostava de ver a pessoa sofrendo, ele gostava de ver o sofrimento alheio, a dor. Um jovem, uma vez, cerca de 15 anos, esse jovem tinha, não entendeu que estava sendo chamado. Isso daí foi o suficiente para ser surrado até a morte. E claro que Wagner, que estava ali, aplaudindo, olhando. Wagner gostava também de observar as câmaras de gás funcionando em Survival. Esse carrasco chegou em 1942 e logo se tornou um tipo de RH do mal. Ele selecionava quem iria trabalhar, quem iria sobreviver e também, claro, quem iria para a câmara de gás e acompanhava tudo do começo até o final. O Smarsner, ele sobreviveu a isso e depois ele veio para o Brasil. E no Brasil, com esse livro, que eu já falei para você, ele diz que Wagner também estava aqui. Isso em 68, tá? Saca só, em 68 já tinha essa informação. O campo de Survival foi fechado em 1943, depois de um levante. Eu tenho que contar mais sobre os levantes nos campos de concentração. Eu não estou devendo isso, mó galera me pede. Então, pode deixar que logo, logo eu vou falar sobre isso, tá? O Wagner rodou um pouco a Alemanha, depois que o campo foi fechado. Foi até para a Itália para ajudar na captura de judeus. Mas em 1950, ele veio para cá, para o Brasil. Tem documentação sobre o navio e tudo. Acabou se mandando para Atibaia. Trabalhou 28 anos como caseiro. Vida normal, tranquila, casamento. Mãozinha dada. 26 de maio de 1978, um mês depois daquela reportagem bombástica falando de Tatiaia e aí uma nova revelação. Um caçador de nazistas, especialista no tema, chamado Simon Wenzenthal, cravou o seguinte. Uma das pessoas que aparece na foto é Gustav Franz Wagner. O jornalista que assina a reportagem é um craque chamado Mário Timanovich. Pronto. Uma daquelas perguntas que eu já fiz, que todo mundo estava se fazendo, estava ali mais ou menos sendo respondida. A polícia agora precisava ir atrás. Cadê esse camarada? Parecia filme. Parecia filme. O DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, expediu uma ordem de capturá-lo. Ao mesmo tempo, e evidentemente não de forma aberta, Mossad também estava na captura. Todo mundo queria caçar o camarada. Gustava Franz Wagner, vendo que o bicho estava pegando, o cerco estava se fechando. Ele fez o quê? Se antecipou. Mas se entregou falando que não era bem aquilo. Que devia estar acontecendo uma confusão. Que nunca, que nunca geriu um campo de concentração. Que nunca fez parte da SS. Que não matou milhares de pessoas. Santinho, né? Pegou um pouquinho. Mas quem nunca pecou? Tá vendo essa foto? Essa foto é muito, muito forte. É o momento que Schmachner vai na cariação. Torturador e torturado. Era ele. Era Gustav Franz Wagner. O carrasco nazista. Você é um carrasco nazista. Wagner foi preso. Foi preso. E aí vários países, entre eles Israel, Alemanha Ocidental, Áustria, que é o país de origem dele. Bom, mas alguns tentaram de todas as formas a extradição. O STF negou. Colô? Não. Mas o Gustavo Franz Wagner foi solto também pelo Supremo Tribunal Federal com a alegação que os crimes estavam prescritos. Polêmica imensa na época. Em 1980, com 69 anos, após cinco tentativas mal sucedidas, Wagner se suicida com uma facada. Esse laudo é muito polêmico. Há várias vertentes históricas que vão duvidar disso, falando que ele foi assassinado. Para terminar, uma coisa que eu não comentei, que eu não contei antes, o homem da foto identificado, lembra da reportagem de Tatiaia no interior do Rio, identificado pelo caçador de nazistas, não era Wagner. Ele não teve em Tatiaia e o erro foi proposital, gerou a precisa confusão para que Wagner saísse da toca. Até a próxima. Tchau, tchau.